No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo e cara, cara, eu fiz um vídeo comparando Cristiano Ronaldo e Neymar anteriormente né E galera, cara, eu tinha falado que o Cristiano Ronaldo tá enferrujado e tudo mais Então eu vou ver mais um vídeo dele, de um jogo depois daquele, que eu peguei um jogo a parte do Cristiano Ronaldo E a gente vai dar uma olhada nesse vídeo então que foi contra o Oparma né Então vamos dar uma olhada e vamos ver se realmente o Cristiano Ronaldo está enferrujado Se ele não tem mais chances de ganhar uma bola de ouro, se ele já está prestes a se aposentar ou não Ou realmente o cara é um robô e o cara ainda tá jogando em alto nível Então vamos assistir isso e agora manos Ah, vamos lá então Partiu Vamos ver, vamos ver Cristiano Ronaldo com seu novo estilo, cabelinho, tá ó Uma buesta, uma buesta mano Mas ainda tá mais bonito que eu, o cara não dá né mano O cara faz qualquer tipo de cabelo e o cara tá bem na fita É, não tem como, dinheiro é tudo né véi Dinheiro é tudo ó Olha ali mano, que isso? Não sei o que aconteceu, mas beleza Ficou a imagem aí e fica a reflexão de vocês Cristiano Ronaldo pegou a bola Partiu É mano, ele ainda, eu digo que ele tá enferrujado, mas cara Não sei, os cara ainda tem medo dele, tem medo de chegar ali Ele aí, não tem mano Eu acho que eu me equivoquei naquele vídeo mano Acho que eu me equivoquei, acho que ele ainda tá em alto nível sim Tanto é que ele tá, cara, ele tá metendo gol em toda a partida Tá em estilo Neymar, tá ligado Só que, claro Cristiano Ronaldo e Neymar É uma equiparação Totalmente diferente E somente, a gente só vai ver Quem vai merecer Uma bola de ouro, de fato, no ano Vai ser lá no final do ano Vai ser depois do decorrer aí da Champions League E etc Aí Cristiano Ronaldo E os cara dão ele pau também né mano Não tão nem aí que é o Papai Cris Tão por arrebentar mesmo Aí Pedalou, pedalou É mano Vai brincando com o robôzão De novo Cristiano Ronaldo Ih cara, ele tá bem ágil Tá bem ágil Tá participando de todas as jogadas Aí, os caras tudo tocam pra ele Não tem né mano É o CR7 É o CR7 Olha aí Limpou dois Tocou a bola Ele vai ele Cortou pro lado Cortou pro outro E bateu E o goleirão aí Salvou hein goleirão Deixou os cara quase caído ali mano Que isso Mano, o Cristiano Ronaldo quase fez o gol de cabeça Ele cara, ele também As cabeçadas do Cristiano Ronaldo é um negócio de outro mundo né velho O bicho pula alto, o cara cabeceia forte Cara Outro nível mano Outro nível Aí Pegou Arrancou Parte pra cima mesmo Perdeu a bola ali Acontece né Papai Cristo Também não é tudo que tu acerta Aí Tentou fazer um drible É Ele tá Aquela coisa Ele tá meio enverrujado Não tá que nem o Cristiano Ronaldo de alguns anos atrás É óbvio que sim O cara não tá no mesmo nível Cara Não tem como dizer que ele tá Não tá no mesmo nível que ele sempre jogou Mas Ele tá ainda em alto nível Aí que tá Aí Arrancou Correu Tocou Eita De bala Ah de bala Ai 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 Tá machucando a bola O cabelo dele mano Que isso Parece um pica-pau preto Cabelo preto Lá vai Papai Cristo Entrou Arrancou Bateu E gol Mano Vai segurar Não tem cara Não tem que segure O homem Vai segurar o homem Essa patrola aí mano Ei rapaz Ei lá Cristiano Rolaldo É maluco Não é fácil não mano Cê é louco Vai ser substituído Não né Ah Acabou o primeiro tempo O jogo ali 1x0 Tranquilo Contra o Parma Cristiano Rolaldo De cabeça E ele pula né cara Ela não tem Olha isso Meu cara voa Ela não pula O cara voa Olha isso Cê é louco Vai pra lá Que eu vou pra cá Eu tô passando pelos três Daí também tu não é Alice negra Do X-Men né Pra passar pelo meio dos caras 54 minutos Jogo tá 1x0 CR7 Ih foi gol ali do Parma Do nada Empatou Deu um De leve ali O gol deles Ali o CR7 Vindo Ah é Paze E lá vai o CR7 Apareceu Cara É posicionamento né O nome desse cara aí É posicionamento Sempre foi assim Sempre vai ser O cara além de ser um Um ótimo Jogador Em questão de Criatividade Habilidade Mano O cara ainda tem Ótimo Visão É uma inteligência De outro mundo Ele aparece nos momentos Certos Ele se infiltra Sem os zagueiros Conseguirem acompanhar Então Cara Cristiano Ronaldo Tá em outro patamar né Cristiano Ronaldo Tá realmente Em outro patamar Não é à toa Que é o Melhor do mundo aí Só perde Pro Messi Na minha opinião né Então Cristiano Ronaldo Ainda vai ter muito Cara Vai ter muito mesmo ainda A A estar Agregando Ao futebol mundial Porque não tem Cara Não tem jogador Que nem ele Olha isso mano O pulo do maluco Quase chegou Quase Quase Que isso hein mano Faltou muito pouco Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa essa imagem aqui Do CR7 Essa cara Olha o assustado dele Mano O bicho joga demais Fez os dois gols Que deu a vitória Pro time da Juventus Contra o Parma E é Indescritível cara Cristiano Ronaldo Calou a minha boca O cara joga demais ainda Ele Claro que ele Tá tendo ainda Algumas dificuldades Ele dá umas erradas Mas mano É coisa mínima É tipo De Sei lá De 100% Ele erra 5 Se for isso Muito pouco Então mano O cara tá em outro patamar mesmo E pro Neymar Passar ele Só se ele Decidir muito aí Pelo PSG No Demais Então galera Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda Comentem aí o que vocês acham Se o Papai Cris ainda tá em alto nível Se vocês acham Quem é o melhor Messi, Cristiano Ronaldo Ou Neymar Comentem aí bastante Que eu quero ouvir a opinião de vocês Beleza? Forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui